Após duas semanas de trabalho árduo em Brumadinho, Minas Gerais, os militares voltaram para casa. Enquanto a gente estava lá, a gente estava trabalhando, mas sempre com pensamento aqui no estado. Quando a gente chega, vê a nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho, para a gente é sempre muito legal, né? Sempre gratificante. Durante os dias em que passaram fora de casa, o contato com familiares foi restrito, mas o apoio incondicional. A gente tinha contato pelo WhatsApp, quando dava tempo, no fim do dia. Um FaceTime de vez em quando. A saudade é grande, né? A gente fica com o coração apertadinho, mas sempre pensando que eles estão fazendo bem, ajudando ao próximo. Os bombeiros capixabas atuaram no resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho até sábado. Na manhã de hoje, a equipe enviada a Minas Gerais foi homenageada. Os militares receberam um certificado de destaque institucional, concedido àqueles que atuam em ocorrências relevantes. Essa instituição é sempre buscada, lembrada e sempre está à disposição da sociedade capixabas e da sociedade brasileira. Então, assim, essa homenagem, ela resgata isso. Resgata quem foi, mas também resgata a importância do bombeiro e a necessidade que a gente tem de estruturar cada vez mais essa instituição aqui no Espírito de Santos. A barragem de Brumadinho rompeu no último dia 25. A lama de rejeitos da Vale destruiu casas, asfaltos, arrastou veículos e centenas de pessoas, muitas delas ainda desaparecidas. Tinham diversas funções de planejamento, de logística, de busca física com aeronaves, mas a nossa específica era a busca com cães. Então, basicamente, o comando de Minas Gerais do bombeiro definia para a gente alguns pontos que seriam de interesse a busca com os cães. Nós íamos até esse local e nesse local a gente indicava se tinha uma vítima ou se não tinha. Caso tivesse, a gente ajudava na intervenção. Se não tivesse, a gente deslocava para um próximo ponto para fazer a busca com os cães. Além dos oito militares, três cães foram enviados a Minas Gerais. Atos, beque e vida foram imprescindíveis no resgate dos corpos. Os cães foram fundamentais na operação como um todo. E num primeiro momento, nos auxiliando nas buscas e recuperação dos corpos nas perfis, que mesmo estando na superfície, em meio à lama, se tornavam muito difíceis a sua visualização. Com o tempo, esses corpos foram sendo recuperados e o cão se tornou muito mais importante nessa operação, considerando que esses corpos agora se encontravam profundos. Foram 15 dias trabalhando em auxílio aos militares mineiros. Quando a tragédia de Brumadinho aconteceu, a maior parte dos militares enviados a Minas Gerais estava de férias. Outra curiosidade é que, apesar de todo o sofrimento, trabalho duro e saudade de casa, nenhum deles queria voltar. Voltar para casa foi uma ordem do Comando-Geral à equipe, que vive a expectativa de retorno em breve. A gente volta mais por necessidade de ver familiares. Eu tenho um filho, todos aqui são pais, aqui a maioria. Então a gente tem essa necessidade de voltar pela falta que a gente faz para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos queridos. Mas pela gente a gente tem verificado mais, a gente foi treinado para esse desejo de empenhar aquilo que a gente aprendeu a fazer e a gente sabe que precisa muito de apoio lá ainda. Vamos tentar descansar durante alguns dias e em breve vamos estar à disposição de novo para retorno e apoio aos mineiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.